Teu mover, teu fluir, vem toca-me, te quero Teu amor, salvação, restaura-me, te quero Tudo o que sou, sentido não terá Se meu caminhar fugir de ti Vem me renovar, me fortalecer Sopra sobre mim um canto novo Eis-me aqui, Senhor, eu creio em ti E faz-me um homem novo Tira-me da escuridão E me mostre a luz E vou dizer que te amo todas as manhãs Pois sei que comigo sempre estarás Teu mover, teu fluir, vem toca-me, te quero Teu amor, salvação, restaura-me, te quero Tudo o que sou, sentido não terá Se meu caminhar fugir de ti Vem me renovar, me fortalecer Sopra sobre mim um canto novo Eis-me aqui, Senhor, eu creio em ti E faz-me um homem novo E faz-me um homem novo Tira-me da escuridão E me mostre a luz E vou dizer que te amo Todas as manhãs Pois sei que comigo sempre estarás E faz-me um homem novo E faz-me um homem novo Tira-me da escuridão E me mostre a luz E vou dizer que te amo Todas as manhãs Pois sei que comigo sempre estarás E faz-me um homem novo E faz-me um homem novo